E a Polícia Civil de Rio Preto deve indiciar a mulher que confessou matar a filha no início desse mês por homicídio qualificado e crime de tortura. A delegada responsável pelo caso chegou a esse parecer depois da reconstituição do crime feita ontem à tarde. Aline de Souza Santos, de 19 anos, ficou mais de uma hora com a delegada dentro da casa onde morava, com o marido e com a filha, Emanuela Maria de Souza Santos, de um ano e quatro meses, no bairro Vila Toninho, zona sul de São José do Rio Preto. A criança morreu após ser espancada pela própria mãe no início do mês. A reconstituição do crime só começou com a presença dos peritos e durou cerca de meia hora. Uma boneca foi usada para Aline mostrar com detalhes à polícia como eram as agressões. A reconstituição foi necessária, já que a suspeita contou versões diferentes da história e só na cadeia confessou que é responsável pela morte da filha. No passo a passo do dia do crime na casa da família, a delegada teve certeza de que Aline agiu sozinha. E um primo da menina, como a suspeita havia acusado em um dos depoimentos, não abusou sexualmente da criança. Ele está preso e deve sair da cadeia após a conclusão das investigações. Havia, a princípio, essa preocupação da participação de um parente, então isenta esse indivíduo de culpa. Ela relatou, não houve violência sexual, houve violência pelas vias sexuais, houve socos, enfim, ela alega a queda da criança, que a criança relutava, relutava em seus braços e acabou indo ao chão. Durante a reconstituição do crime, vizinhos se revoltaram com a presença da suspeita. Pega a puta! Pega a puta! Esta mulher afirma que já ouviu a criança chorando várias vezes e que Aline nunca ficou abalada com a morte da própria filha. Totalmente fria. Ela falou que jamais ela teria coragem de fazer isso com o próprio filho dela. De um ano e quatro meses. E ela fez. Lamentável. Fez. Lamentável isso. Aline de Sousa Santos vai ser indiciada por homicídio qualificado e tortura. Brasil. A Aline, mãe da criança, foi levada de volta para a cadeia de Andeara. A Aline, mãe da criança, foi levada de volta para a cadeia. A Aline, mãe da criança, foi levada de volta para a cadeia.